Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Feitas e hoje, finalmente, a arte do Jiren de Dragon Ball Super. Essa ilustre aqui foi feita para a colaboração de artistas Genkidama BR. Uma galera se juntou aí pra fazer um monte de arte maneira, então se você quiser conferir aqui os outros trabalhos desses outros artistas, link na descrição pra você conferir isso aí tudo. E se você ainda quer usar os mesmos brushes que eu, você ainda não tem os pincéis que eu uso pra fazer essas minhas artes aqui no canal, o link também tá ali embaixo. E se você ainda tá um pouquinho mais perdido, nem sabe como começar a criar as suas próprias pinturas digitais, dá uma olhada no meu curso Introdução à Pintura Digital. Link pro conteúdo com 15% de desconto aqui na descrição também. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu venho refletindo bastante, e justamente por causa da última live, e que de diversas formas eu sinto que tem a ver com Dragon Ball, mas essa é uma reflexão que eu vou convidar você um pouquinho mais pra frente. Recentemente, em uma live, me foi feita a pergunta muito interessante, qualquer um pode desenhar, Guilherme? E essa é uma pergunta que parece simples, mas na verdade pode ser muito vasta e ter várias respostas para várias interpretações. Eu acho que um esforço muito importante que toda pessoa poderia praticar é a ideia de refletir o porquê que uma dúvida existe em primeiro lugar. E uma das grandes motivações da nossa mente para produzir perguntas são os nossos próprios desejos e vontades. Então é provável que quando alguém pergunta se determinada coisa é possível, ela o faz porque de alguma forma ela duvida da sua capacidade de conquistar esse algo. Ou é só mesmo uma reflexão desinteressada sobre o funcionamento da realidade? O que, apesar de muito mais raro, é possível também. Talvez a pergunta real fosse, eu também posso aprender a desenhar bem? Se existe a dúvida, é porque existe na cabeça de quem perguntou a possibilidade de uma resposta negativa, a de que nem todo mundo pode aprender a desenhar bem, porque já ouvimos muito falar sobre o tal do Dom. Eu já conversei aqui em outros momentos sobre isso, mas a ideia do Dom normalmente vem da aceitação de uma visão de mundo onde cada pessoa já tem ali pré-definida uma função a cumprir e que cada um já nasce com um certo propósito e que, portanto, as pessoas seriam concedidas aí, antes mesmo do nascimento, certas aptidões. É uma visão onde o mundo é ordenado e tudo tem um propósito. Então você nasceu para desenhar, porque esse é o seu Dom. E você sabe disso porque você desenha bem. É mais ou menos essa a ideia. Esse é um mundo emocionalmente muito mais seguro, pois se você não conseguiu se dar bem com alguma atividade, é provavelmente porque este não era mesmo o seu destino. Não era aí onde estava o seu Dom. Ainda há algo muito especial reservado para você, especialmente para você. De certa forma, eu desconfio muito disso justamente porque parece bom demais para acreditar. Eu percebo as coisas de uma forma um pouquinho diferente. E, como esse canal aqui é o meu canal, a única coisa que eu consigo te oferecer são as minhas interpretações dos fatos. Apesar dos fatores externos incontroláveis, a gente não escolhe onde vai nascer, em que família, com que condição de vida, cada indivíduo é ainda assim o resultado da sua história, a coleção de todas as suas respostas e escolhas para esses fatos da vida. Todas as suas experiências, quer que você lembre delas de forma consciente ou não, te moldam. Assim, todo ser, toda pessoinha por aí, é um alguém em desenvolvimento. Ninguém está pronto, ninguém está definido, muito menos com o caminho já marcado. A jornada da vida é inédita. Ela nunca aconteceu ainda. Está para acontecer. E há uma infinidade de possibilidades. E, talvez, em muitas dessas versões do seu futuro, você pode trabalhar tão duro e se desenvolver que alguém vai julgar que você teria dom para aquilo desde sempre. Esse aqui é uma visão de mundo onde a realidade é caótica, onde nada tem um propósito pré-definido e, uma vez que você percebe que não tem caminho pronto para você, só sobra com que você escolha o seu caminho. E esse poder de decidir como viver te condena a ser responsável, né? É um mundo onde o seu sucesso não está predestinado. Você tem que merecê-lo. E esse merecimento é dificílimo. Talvez, realmente, por um acaso genético aí, né? Ou por qualquer outro atributo incomum, algumas pessoas realmente são ali, né? Gênios sem querer. Indivíduos cuja excelência é inatingível pelos outros pessoinhas comuns. Sobre essas pessoas aí, eu acho que realmente dá para dizer que eles possuem um dom, praticamente um superpoder. Até mesmo nessa live, alguém comentou sobre um rapaz que se encontra ali em algum lugar do espectro do autismo onde ele conseguia reproduzir cenas complexas simplesmente com uma única olhada. Um caso, né, de realmente memória fotográfica de verdade. É praticamente um superpoder. O que eu lhe garanto é que a multidão de profissionais que hoje trabalham com ilustração, desenho, animação, criação de personagens que fazem os seus filmes, animes, séries, quadrinhos. Não são todos pessoas assim, com superpoderes escolhidos. São pessoas comuns que estudaram e trabalharam muito duro para continuar sempre refinando e conquistando essas habilidades. Ah, então todo mundo pode desenhar, Guilherme. Talvez não. Ainda assim, mesmo que eu ache que todos nós podemos trilhar o próprio caminho e ir atrás dos sonhos de que a gente tenha a possibilidade da escolha. E apesar da minha certeza de que um bom artista pode vir de qualquer lugar, pode ser qualquer pessoa, ainda assim muitas pessoas por aí desistiram de desenhar. Elas tinham até começado, estavam até fazendo algo legal, mas pararam. E eu vou listar aqui o que eu imagino alguém precisa ter, não só para começar a aprender a desenhar, mas para continuar se desenvolvendo. Número 1, gostar de desenhar por desenhar. Se você não sente prazer em criar linhas, formas, volúveis, dar vida aos seus personagens, mesmo que da forma torta que você consegue. Se você só está desenhando porque você busca elogios, você busca likes, você busca apreciação externa, continuar desenhando vai ser muito difícil, porque a maioria dos seus esforços vão ser esquisitos, feios, estranhos, e a maioria das pessoas não vai ligar muito. O grande sucesso que você vai conquistar vai ser de conseguir nutrir esse prazer de desenhar por desenhar. Em segundo lugar, entender que sempre há como melhorar. Eu acredito que é realmente muito importante você sentir orgulho do próprio trabalho e ficar feliz ali pelas suas conquistas. Olha só como isso aqui ficou legal, até que gostei daquilo lá como funcionou. Eu tenho muitos desses momentos. Porém, também é fundamental continuar, de certa forma, insatisfeito, na busca de sempre aprender algo novo e até mesmo se reinventar, uma vez que você já achou que, não, agora eu já entendi como é que funciona. Ter aquele desprendimento de, peraí, vamos dar um passinho atrás, vamos repensar, vamos rever, vamos aprender de novo, vamos continuar sempre indo pra frente. Em terceiro lugar, o item que eu acho que vai garantir com que você continue aprendendo e comece a aprender, é buscar conhecimento, como diria o ET Bilu, mas principalmente ir atrás de recursos. Existem muitos vídeos, tutoriais, livros e outros tipos de recursos online mesmo que podem te ajudar a desenvolver essas habilidades. Você não precisa reinventar a roda e aprender tudo do zero sozinho. Então, o que você conseguir encontrar, procure, use, se envolva, tente estar num grupo, faça o que você puder pra continuar se envolvendo. Pessoal, eu realmente acredito que desenhar, ilustrar, pintar, assim como o desenvolvimento de qualquer outra habilidade humana, é algo complexo que necessita de muita prática e de muito estudo e de muito esforço. Ainda assim, eu creio que todos podem superar em muito as suas próprias expectativas. No geral, eu acho que a gente se subestima muito, a gente não reconhece o próprio potencial de ser capaz de escolher os nossos caminhos e produzir coisas fantásticas. E esse é o nosso Direno aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo no canal do Brush Rush. Tentei aqui fazer um textinho fechadinho, algo um pouco diferente, normalmente eu improviso bastante. Esse daqui foi bem fechadinho, eu gostei bastante dele. Quem sabe a gente não pode refazer esse vídeo um dia com outro tipo de coisa. De qualquer forma, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, valeu e falou! Tchau, tchau!